Olá pessoal, olá família abençoada, já estamos prontinho para mais uma caçada e o dumpster está ali atrás esperando a gente, vamos lá ver se vamos encontrar alguma coisa, então bora lá Nossa, olha isso, segura aqui, vou dar a volta Ai que linda que ela é, tem mais coisas E essa caixa está pesadinha Olha isso, que linda Show Está pesado E tem coisa ali dentro Tem? Tem Essa aqui eu vou deixar quebra aí Olha aí Nossa, show em Tem mais um Não Estão todos lindos Tá, só quebrou o espelho Ah Está levando para o carro Rapaziada Ô Lilia, deu até um fio na barriga com essa caquinha agora Nossa, olha só Pode ficar Talvez você queria alguma coisa Ah, não está dentro Nada Não Mas aqui tem O louco Tem Oi Ô maravilha Olha isso Uhul Esse aqui tem o box que você colocou aqui na hora Consegui Deu certo? Não tem, levando aqui Falando com o Jorge Ah tá Nossa Uhul Maravilha Maravilha Uau Muito bom hein Nossa Parece que tem bastante coisa Tá com o louco Tá com o louco O motor O motor O motor Alícia Essa coluna Tá com a camisa Um camisa Um camisa Um camisa Aham Aham Ela fica abismada, né? Nossa Nada 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 Não Nada É ó Aquele só aqui não tá cheio mesmo Tá 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 O que tem um rabo aqui Opa É um fio Uhul Uou Nossa Olha Tá novinha E não dizia que tinha alguma coisa aqui Não Não Você quer alguma coisa É um cabida É um cabido eu não vou levar porque eu tenho muito cabido em casa então Não adianta Não adianta Aí esse papel Então A gente fala lixo que é lixo que não dá pra aproveitar, né? É Esse aqui também É lixo Uhum Então É isso É tudo isso, né, vida? Pois é Quando você pensa que não vai ter nada, né? É tão bom Vai surgindo assim Essas coisas Nossa É muito bom Muito bom Bora lá Bora Tá aberta A porta Nossa, quanta caixa Olha que linda essa caixa Olha, bonita mesmo, né? Acho que devia de vir bonequinha, será? Bastante papelão, né? Mas olha aqui Olha aqui O Alan O Alan tá lá, não tá nem vendo Olha Ai, tá rasgando Tá rasgando ali Que saco Rasgou? Mas olha aí Uau Tem Peraí que eu vou ver o que é garoto Aê Acho que tem que ter barulho de vidro ali, hein? Tem, né? Ih, não dizia que tinha alguma coisa, hein? É Ó, tem mais um saco aí Puxa ele Mais um saco plástico Um não, tem dois Só plástico, né? Só plástico, né? Tem mais um, né? Tem Tá, mas é só plástico, dá pra ver Aham É Só plástico mesmo Aqui tem uma sacola Será que tem algo aqui? Não, aqui embaixo É só Não, não Lixo Lixo Agora Sei lá Que cabispo Dei Pois é É que a gente se empolga Quando encontra alguma coisa Que tá aí Ah, mas ele é aqui Olha o que ele tá Com o que ele tá Com o que ele tá Com o que ele tá Pelão Nossa Será que esse é negócio branco aqui? Ai, olha ali tem uma capinha Oi Perdida Que que é esse? Olha, não sei Dá um banner Abre pra gente ver aqui Ah, é propaganda É propaganda Que que ele tá Um, não sei Tem uma capinha E aí Tem uma capinha Aham 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 Então tá ótimo Porque já conseguimos Mais algumas coisas Olha só, gente Papé aberto Vamos Se eu pegar aqui, né Caixa Será que Será que tem alguma coisa? Ou é só caixa? Eu acho que parece que é só caixa Será? Será que é só caixa? Parece só caixa Nossa, ela tá pisando Não deu pra mexer na caixa, não Não é só caixa, então, pelo jeito Sei, mulher Parece que ele tá aberto Essa aqui é pesada E muito pesada Só caixa? Eu não sei, parece que tem alguma coisa aqui dentro Uma pala largada E pesada Eu não sei se é alguma coisa, né É Nossa, olha, tem preço aqui 833 Deixa eu ver Ai, será que não é? Nossa, é mesmo Agora que eu consigo ver Ah, mas tem alguma coisa aqui dentro, ó Vamos levar pra casa Aí lá a gente vê Direitinho O que é, né? É Mas, ó É um chumbo É um chumbo Peraí, então eu vou te ajudar Olha, eu tenho um sapato Um tênisinho Tá cheio de pó Mas tá Tá bom Ó o outro Nossa O que que é isso aqui? Ah, isso aqui eu acho que é uma Um colarzinho, ó Colarzinho E aqui tem umas bolinhas Bem bonitinhas Ó O outro E Ah Olha que lindo É um brinco Acho que aquelas bolinhas é da minha, hein Olha Aham É daqui mesmo, ó Vai dar pra arrumar Vamos ver aqui Sacolinhas Uma capinha Uma almofada Olha que bonita Bem peludinha E esse aqui Ah, eu acho que é uma coberta Aham Cheia de Arvorezinhas de Natal Ó Pinheirinho, né É bonita mesmo Ah, isso aqui é um pijama Olha É cheia de controles de videogame Legal, hein Bonita E essa caixa aqui Ela é um suporte Pra colocar o fone de ouvido E um carregador, ó Ai, olha que legal E acende luz Acho que são essas três opções, ó Rosa, amarelo Legal, né Será que o celular fica assim, ó Flutuando? Não sei, mas é legal Nossa Depois você tem essa pra nós Olha Tem até controle Sério? Uhum Bonitinha Olha aqui, ó Controle Que legal Vou colocar aqui de novo E esse aqui É pra unha, ó Aqui diz que secado, talvez seja pra secar a unha Ó Coloca a mão ali dentro Talvez seja, né É Película Pra celular Carregador Giz e cera Uma caixinha cheinha Uma garrafinha Ai, que bonitinha Será que a tampa tá aí? Tem esse aqui Ó, é uma calça É uma leg Daquelas pra ginástica O bolso tá descosturado Mas acho que dá pra Dar um pontinho ali E esse aqui Ó, é um Uma regatinha Combina com a calça E esse aqui Ah, que gracinha É um fone de ouvidos do Mickey Olha Que bonitinho Ah, esse aqui é legal, ó Pra colocar Pincelzinhos dentro Ou como eu sempre falo Ou o que você quiser, né Então Aí vai de cada um Um chaveirinho Olha, é tipo uma patinha Esse carregador é bonito, hein Ó Foi linda Um suporte pra celular Esse aqui Ai, olha que legal Capa de chuva Olha Isso aqui, ó Se tiver tudo inteiro Vai ser ótimo Pra nossas caçadas Que geralmente no frio Sempre cai garoa Chuva Então vai ser bom pra nós, hein E essa aqui Acho que é uma outra coberta Outra cobertinha Aquelas mantinhas, né Olha só Essas mantinhas aqui Que é muito boa Cheias de unicórnio Que linda Linda, né Temos duas mantas já Eu falo coberta Mas esse aqui é manta Um shorts Aí, ó Pra ginástica Na hora que vem O verãozão Né Capinha Pra celular Olha só Isso aqui é muito bom Olha quanto lápis Lápis E aqui tem um fone de ouvido Caixinha tá lacrada Lacrada, lacrada Dá pra ver como é que ele é Ele é assim, gente Não vou nem abrir a caixinha Pra não estragar E aqui é mais um suporte Pra celular Se suporta aí Ajuda, hein Aqui é outra blusinha Outra regatinha Olha que graça essa E esse aqui Esse aqui Olha que bacana É um suporte pra celular Não tinha visto desse ainda É assim, ó Daí você cola Até no chuveiro Olha lá Gente Que criatividade, hein Vamos ver Ah, você coloca o celular aqui, ó Que nem tá mostrando ali Ah, pra não molhar Legal, né Uhum Basta no filme Bacana mesmo Vou colocar esse aqui O que é isso? Uma caneca? Ai, será que sai algum bichinho daqui? Outinha Não, tem alguma coisa aqui, ó Ah, ele Gente, é um cachorro Ele descobriu como é que faz pra ele subir, ó Pra ele aparecer assim Depois eu vou ver Depois eu vou ver Vamos ver Esse aqui, ó Tá pesado Olha isso, porra O que é isso aqui? Ah, esse aqui é brinquedinho, ó Brinquedinho pra criança Ó Eu vou colocar esse aqui Aqui no chão Pra dar espaço O que é isso? Uma calça Nossa, que calça grossa Olha É uma calça Limonetor Mas ela é muito grossa, ó Pro friozão Vai ser útil Esse aqui é só uma caixinha Olha isso Nossa Acho que é pra colocar o pé, ó Uau O pé? É, você coloca o pé assim, ó Ele fica Não é pra mão, ó Ah, acho que é só Ah, entendi Só as pontas do pé assim Acendei, ó Ah, esse aqui Devia adivinhar mais Desses brinquedinhos Que é pra colocar na mão O que é esse? Um porta-retrato Só está com o espelho Ou vidro quebrado Popit de cabeça Ah, tô vendo uma coisa Tão bonitinha aqui, ó Só tá quebrado o vidro Tem até uma bolinha Um bolinha de Natal E esses brinquedinhos Eu acho que também Faz parte da caixinha ali, ó Aqui dentro da caixa Falando em caixa Olha que bonita Dá pra colar aqui, ó Ai, olha ali Ah, que lindo Tem um belo de um cerco E que caixa linda Olha isso Linda, linda, linda Colocada Também Pincel Aquele pincel Pra pintar, né E esse aqui Nossa, olha que lindo Que lindo Porque eu já tô vendo aqui, ó Olha isso É um estojinho Com lápis Olha que lindo Esses lápis Lápis, borracha Ó, um apontador Tem adesivos Ah, esse aqui é um Uma Uma cardenetinha, né Nossa, gente Que legal Esse aqui Muito bacana Olha, Annalise Engraçado, né O que? Você que gosta de pintar, ó Pois é E esse aqui Olha esse aqui Ah, esse aqui é um creme Da Guess Hoje eu não vou cheirar Não vou tirar ele Pra Um copinho Ah, esse aqui Na verdade é uma garrafinha Aquelas garrafinhas térmicas Isso eu tenho que cheirar Cheiroso Gente, esse aqui é muito bom Pra colocar Principalmente nos closets Sabe? Pra dar aquele cheirinho E também ajudar Absorver o O ar Ó, esse aqui Também faz parte Dos brinquedinhos Ali, ó Eita Tá pitando o alarme Mais uma canequinha Tomara que a gente encontre Nossa, eu ia falar Olha, tá pesado Olha Gente, isso aqui é muito bacana É Nessa época agora Do Natal Eles vendem Esse aqui Aqui dentro tem um sabonete Ó Eu sei porque eu já vi Nas lojas, ó E ele é muito cheiroso Eu até vou abrir Porque com certeza Eu vou usar ele Só pra mostrar pra vocês Como é um sabonete Ó Vem bem embaladinho Hum, e que cheiro gostoso, hein? Ó Uma caneta Que charme essa caneta Olha Vem os pincel E vem as tintas Muito bom Ó Mais brinquedinhos Vou colocar aqui dentro Pra não perder Ó Faquinha E aqui, ó Temos um relógio Da Patrulha Canina Ah, esse aqui Ele acende, ó Você coloca a pilha aqui É um enfeito Ó E acende a luz Tipo uma lanterninha Essa Esse aqui Eu não sei o que é não É um suporte pra alguma coisa Se está faltando Alguma parte Ai, que linda Nossa, que bonito Uhum E aqui é um ralador Ó De brinquedo Vou colocar aqui no chão Depois Com certeza Eu vou descobrir O que é esse aqui Que tem Uma luva Ai Você quer um relógio, ó Só pulseira E aí E agora vamos para esses lindos quadros Olha esse aqui Que coisa mais linda Ai, que charme Tá muito lindo, né? Uhum Tem mais um Vou colocar esse em cima aqui Pra não Estranhar Ó Essas aqui também São de meninas Olha só De moças Olha que lindo Lindo, né? Os dois estão super lindos Vou colocar assim Pra não sair Gente, olha isso Uma prancha Ó E ela tá Ela não foi usada Pelo jeito Que ela tá Com o plastiquinho Ó Olha aí Que maravilha Vou colocar aqui E aqui tem uma Parfileirinha, ó Que eu achei uma graça Acho que ela é assim, ó Olha só Ela só tá Aqui, ó Mas aqui dá pra passar uma cola E vai ficar bonito Eu acho muito Elegante assim Essas Essas coisas de madeira Eu não sei como que fala É rústico, acho Ou sei lá Parece Bom, eu não sei Mas é bonito Pô de isola Mas é bonito E agora Tcharam Olha só Louças Vamos ver se tá Tudo inteiro Eu acho que é um É jogo de pratos Quantos pratos vem? Acho que vem dez Ai, ai, ai Pelo visto Só um quebrado, hein E apesar Ai, não Fica mais Não é só um Não é só um Mas se eu conseguir salvar um Já tá valendo Deixa eu cortar aqui Ó Dois Ai, ó Tem mais Ai Ó Esse tá quebrado Nossa Gente, tá tudo quebrado Tá todo quebrado Olha só Ó Ai, não parecia Não tava quebrado Mas Tudo bem, né Faz parte Ainda mais porcelana Acho que na hora Que joga dentro do dumpster Quebra tudo, né Tudo bem Só a prancha Já valeu Então Tá certo Né Tá tudo certo E aqui Temos uma caixa Com uma cadeirinha Só vamos ver Se tá tudo ok Olha lá Pelo visto Tá tudo certinho É isso Ai, ela é assim Olha o estufado Dela Que bonitinho Tcharam Tá perfeito Perfeito Vou colocar De novo Dentro da caixa Que aí Depois Tá mais Olha aqui Gente Beleza Deixa eu não conseguir Colocar agora Então pra gente Não perder tempo Eu coloco no chão E aí Depois eu lavo Olha só Que coisa mais linda Essa mala Olha essa cor Super combinou O azul Com Com esse tom Será que é Salmão, né Gente, mas tem um problema nela Ela é linda, né Linda O preço também é lindo Nossa Sabe quanto que ela custava, Lala? R$139,99 Depois abaixaram Pra R$79,99 Gente Gente Mas olha aqui Eu nem tinha visto No dumpster Ó Ó Mas Com certeza Ela não vai voltar pro lixo Porque Nem que eu use Pra guardar Só algumas coisas Mas eu vou acabar Não é Mas é a bonita Mas é a bonita E por último Nós temos essa bela caixa aqui Que eu tô curiosa Pra saber o que tem dentro dela Quer me ajudá-la? É pesado, hein? Nossa, como deu Gente, eu tava vendo aqui O valor, ó Tem valor R$833,00 Vê se Consiga me mostrar Aqui, ó Aqui Cadê o valor? Aqui, ó Eu já tinha pego a caixa Nossa O que será que é? Eu não sei Mas eu tô muito curiosa E, ó Eu já Eu chacoalhei ela Não tem barulho de vidro, não Eu tenho Tem ouro aqui dentro Como é que é? Acho que é desse lado aqui, né E esse aqui, ó Então, vamos abrir juntinho com vocês O que será, gente? Tá tudo embalado Vem ver Vem ver, ela Uau É uma árvore de Natal É uma árvore de Natal? Uau Olha Ai, que legal Que empaladinha, vida Gente, olha E pelo visto É enorme O que foi isso? Olha lá Gente, olha que barato Ele foi atender as ruas, gente As ruas já vai vindo a ui Gente, eu não sei nem onde que eu coloco essa árvore Gente, mas que árvore, cara O que tem de interessante dela Sabe qual é o tamanho? Pode ser? Deixa eu vir dar o oi Ela deve ser Ela nem chega perto Porque eu não vou conseguir nem tirar Nossa, ela deve ser muito grande E ela tem pisca Olha aqui Aquelas que vêm já com pisca Deve ser linda Deve ser Gente, que legal Nossa Nunca que eu ia imaginar Que ia ter uma árvore de Natal Aqui dentro Sério Mas tá valendo, né? Eu achei que podia ser um móvel Algumas assim Ah, eu imaginei que era um móvel Uma coisa assim Mas é isso Esse é o nosso super mega achado de hoje Diga oi, né? Diga oi pra família Diga oi, família Joga beijinho pra ele Então é isso, gente Obrigada a todos vocês E até o próximo vídeo É isso aí, família Muito obrigado Deus abençoe todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau